E numa manhã gelada de 11 graus e vento, eu resolvi te trazer aqui para a praia do Laranjal, em Pelotas, e eu caminhei até o fim aqui do Pino, que foi recertarizado sobre as águas da Lagoa dos Patos. E esse lugar eu vou te mostrar, claro, em destinos do sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa vida. E realmente estava um vento muito forte nesse dia, um vento frio, e eu resolvi conversar contigo depois, aqui de casa, para a gente falar um pouco mais desse lugar, que eu peguei imagens de um dia belíssimo de inverno, realmente um lugar bem bonito. Mas a história dele, a história, a origem do nome, tem relação com uma plantação de laranjas, ou um laranjal que existia ali. Mas não tenho certeza se foi isso mesmo que deu origem ao nome da praia. O fato é que a povoação ali começou a partir de 1763, com pessoas que estavam fugindo da invasão espanhola na então vila de Rio Grande, ali bem perto, que formou depois a cidade de Rio Grande. E essas pessoas, então, fugiram para as terras de Tomás Luiz Osório, isso em 1763. Tomás Luiz Osório tinha ganhado essas terras cinco anos antes, em 58, de Gomes Freire de Andrade. Foram bons serviços para os estados, porque Tomás Luiz Osório era um militar, um militar português. E, inclusive, tem uma história interessante, que ele mandou construir o Forte de Santa Tereza, um ano antes, em 1762. Esse Forte de Santa Tereza ainda existe no Uruguai, ali perto da fronteira com o Rio Grande do Sul. E esse Forte foi construído, então, por portugueses, mas os espanhóis depois invadiram ali, então, em 1763. Esse Forte, também, história longa, é bem interessante, eu já visitei. Vamos saindo aí um pouco das fronteiras do Rio Grande do Sul e entrando nas terras que, outra hora, foram disputadas. Portugueses e espanhóis, depois ficaram pertencendo ao Uruguai. E os espanhóis não invadiram esse Forte, tomaram ele em 1763. E o Tomás Luiz Osório, depois, ele foi condenado em Portugal, em Lisboa, condenado a forca, foi enforcado, porque ele teria facilitado a invasão dos espanhóis. Mas a esposa dele, depois, provou que essa acusação, essa condenação tinha sido um erro. Ela tinha provas que tinha sido um erro, essa condenação, mas ele já tinha sido enforcado. E não te esquece de acessar destinosdossul.com, o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti. Tem os links para as nossas redes sociais e uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, reservar o teu hotel, comprar ingressos para trações turísticas do Rio Grande do Sul, ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Essa praia, então, é realmente belíssima, bem extensa. Tem dois quilômetros de extensão, é larga. E esse trapiche onde eu caminhei, que foi revitalizado recentemente, ele avança por 370 metros dentro da Lagoa dos Patos, e depois tem um braço que vai mais 70 metros para o lado, e onde eu caminhei aí nesse dia, como a gente disse, de vento frio, e a praia tem também algumas áreas, figueiras, plátanos, que estavam terminando de perder suas folhas, estava um clima bem interessante, e até peguei umas imagens de uma garça. E aí E aí E também tem um letreiro. Aliás, esses letreiros estão sendo espalhados por vários lugares. Esse potom letreiro colorido, laranjal, com alguns detalhes ali de mosaicos, que às vezes se encontram em casarões aí de pelotas, no estilo da cidade. Teve um auge ali ao longo do século XIX. Também aquele portão de entrada do Trapiste também tem uns desenhos emitendo essa época. E esse letreiro então, bem colorido, com esses mosaicos também, é belíssimo. E do lado tem a figura da formiguinha, porque Pelotas é a terra do doce. Em junho teve a fé na doce. Eu acabei não conseguindo ir, quem sabe, ano que vem a gente vai. E recentemente, inclusive, também, eu tive aí agora no começo ali, no final de junho, 29, 30 de junho, esse dia é o dia 29. E logo em seguida, no aniversário da cidade, inclusive, foi inaugurada uma rua do doce com barracas típicas para vender o doce, um outro lugar interessante. A gente vai voltar lá e conhecer melhor esse lugar. Nesse dia eu também passei pela cidade, fui no Museu do Doce. Vai ter conteúdo interessante daqui a pouco, então te liga no canal. Também no Museu de Ciências Naturais, Carlos Ritter, outro lugar interessante de Pelotas. Assim como vários lugares em Rio Grande, dei uma atenção dessa vez, também, ou até um pouco mais para Rio Grande. Enfim, vai ter vários conteúdos interessantes. Já tem alguma coisa que a gente fez do ano passado aí, sobre Pelotas, sobre os centros, sobre os teatros, sobre a estação ferroviária. E a gente tem que voltar mais vezes para mostrar mais lugares interessantes dessa cidade de Pelotas que eu quis nesse vídeo, nesse conteúdo. Então, dar ênfase sobre essa bela praia aí, do Laranjal Praia, que fica na Lagoa dos Patos. Quem olha o mapa do Rio Grande do Sul, quem é de fora, vê aquela grande massa d'água que fica próxima ao litoral, que é a nossa Lagoa dos Patos. Ou Laguna dos Passos, porque ela tem uma saída para o mar. O nome técnico seria esse. E aí tem essa praia do Laranjal, uma maior praia aí, a Lagoa dos Patos. Quando eu estive no passado, eu também fiz um pouco de conteúdo aí, sobre a Lagoa dos Patos, como o Museu da Baronesa. E no final, até fui no Pontal e peguei umas imagens de um belo fim de tarde. Dessa vez não deu pra ir, mas naquela ocasião, a gente foi até o Pontal e pegou imagens de um belo fim de tarde. Tem um vídeo aí também que está no canal, tem conteúdo no blog, que a gente fez o ano passado, desse belo lugar chamado Praia do Laranjal. Se você gostou do vídeo, você já sabe, acessa destinosdossul.com que tem muito mais pra ti. Vamos junto!